Sério, muito obrigado pelos 12 inscritos, eu sou de querer desmaiar, cara, vocês não sabem como é que, agora eu tô com 12, ah, eu tô com 12, cara, antes tinha um, um, muito obrigado, sabe, amo vocês de coração, sabe, Deus vai te abençoar bastante e vai te livrar de todo mal, sabe, obrigado mesmo pelos 12 inscritos, eu te amo, véi, meu Deus, cara, eu tô com 12 inscritos, sério, 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 muito obrigado pelos 12 inscritos, eu ia postar, eu postei, né, o vídeo que eu acho que é bem assim o título, eu joguei o Free Fire Max na conta da minha irmã, é, é assim o título, e quando eu fui postar, primeira coisa, não tava aparecendo a foto do meu canal, eu reinciei meu celular, esse mesmo que eu estou gravando agora, não tava, então reinciei e depois apareceu, e quando eu ia dar espaço, apagava a palavra, e quando eu fui olhar, 12, no nada, 12 inscritos, sério, eu amo vocês de coração, muito, 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 muito obrigado, sério, cara, eu aposto que Deus vai te abençoar todo o resto da sua vida, Deus vai te livrar de todos os maus, sabe, todos os maus, vai te livrar de tudo, vai te livrar dos ataques do seu mundo, muito obrigado, agora eu só não sei o que falar, eu não sei o que falar, gente, vocês é muito importante pra mim, muito obrigado, cara, eu, eu chorei naquela hora, eu tentei, eu me acalmei, pra postar esse vídeo, carai, sério, gente, obrigado, 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 tô gostando de chorar, né,